que agora já estão ativadas as duas ferramentas, olha aí, checando por updates, checando o server login, connected, login, done. Como instalar e ativar o novo programa SunPro e de quebra, aproveitar a licença dele para ativar também o programa SunFi. Opa, Cristiano Alves aqui e eu começo te perguntando, você já instalou o programa SunPro? Não? Não sabe nem o que é isso? Então eu te falo, o SunPro é a nova ferramenta paga feita pelo mesmo desenvolvedor do SunFirme, focada em serviços como Bypass, ContaGoogle e ContaMe. E nesse vídeo eu vou te mostrar como instalar, ativar e usar licença para ativar também o SunFirme. Mas antes do vídeo começar, eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, porque com isso você me ajuda a estar aqui toda semana, trazendo mais conteúdo para ajudar você também, com assistência de smartphone. E deixa também o seu like, porque com isso eu sei que esse conteúdo te interessa. Agora sim, vem comigo, vamos para o vídeo. Então vamos lá, para você instalar o SunPro, você tem duas formas de fazê-lo. Vem comigo aqui na tela do meu PC. Você pode baixar pelo próprio programa SunFirme, olha aqui, é só você clicar aqui em SunPro Download Links e baixar pelo próprio SunFirme, ok? Eu quero já chamar sua atenção aqui, olha só, o meu SunFirme não está ativo e eu vou instalar SunPro, pegar a licença para ativar também SunFirme. E é claro, eu preciso te falar, SunPro é uma ferramenta paga. Então o primeiro método, o primeiro processo é entrar em contato com um dos distribuidores. Então, baixa, instala, entra em contato com um dos distribuidores e daí você vai informar o login com um código, que eu já vou te mostrar aqui como você deve fazer. Então, SunPro está aqui já, vou deixar o link também aqui embaixo na descrição para você baixar. Fique tranquilo, você tem a opção de baixar pelo SunFirme, mas também vou deixar um link confiável de onde eu baixei aqui para você, direto do nosso servidor. Vou extrair SunPro, no próprio SunPro tem a senha 12345678, tá bom? Então, 12345678, essa é a senha para você extrair o arquivo SunPro, ok? Sugestão, já pega o seu antivírus e desativa porque pode dar algum problema na instalação. Então, eu vou chamar o Defender ou o antivírus que você tem aí, proteção contra vírus e ameaças, configurações, eu vou desativar. Pronto, minimizei. Depois que você instalar, você vai ativar novamente o seu antivírus, te aconselho a deixar o seu computador protegido. Então, daqui a pouquinho, nós já vamos ativar novamente. Vou clicar na pasta, botão direito do mouse, executar como administrador. Sim, ele te mostra o caminho, o C2. SunPro, não mude esse caminho, tá? Select patch aqui, não mude, deixa esse caminho mesmo para ficar mais fácil para nós encontrarmos. Install. Pronto, tá aqui. Ele já abriu a ferramenta. Já abriu a ferramenta, vou minimizar. Vou minimizar aqui um pouquinho antes também para você. Vou até fechar aqui. Porque eu quero que você dê as permissões para o seu antivírus para não ter problema de deletar. No meu caso, eu já fiz anteriormente. Então, é um dos motivos que pode ser que ele não tenha deletado. acesso à pasta controlada aqui, direci o acesso à pasta controlada. O meu já estava configurado. Então, por isso, é um dos motivos que provavelmente o antivírus deixou instalar e executar. Aqui no seu antivírus, vai em exclusões, adicional, remover, exclusões. E aí você vai adicionar uma exclusão. Primeiro uma pasta. Nós vamos colocar C2 pontos aqui, Sampro. Seleciona. Estou dando essa permissão. Na verdade, estou adicionando essa exclusão para ele não ficar excluindo o antivírus. E agora o arquivo. Dentro de... Vou voltar um pouquinho. Dentro de Sampro. Sampro. Pronto. Permissão dada tanto para a pasta quanto para o arquivo. Agora, proteção contra vírus e ameaça, você pode e deve ativar. Estou ativando. Ativando. Pronto. Tudo ativado. E agora que eu fechei Sampro, eu vou abrir Sampro. Muito bem. Com o Sampro aberto, observe que ele já abre a guia Home aqui. User Login. Aqui você tem o código que nós chamamos de HWID. O Hard Winchester ID. É um código que está atrelado ao seu HD. Você deve fazer o seguinte. Você deve contactar o seu distribuidor, o seu releaser. E aqui você tem o link em qualquer desses oficiais, desses distribuidores oficiais. Eu cliquei aqui. Brasil. Você acessa e pede a sua ativação direto com o seu distribuidor. Isso é muito bom porque você não tem intermediação. Você não tem outras pessoas envolvidas. E você pode ativar diretamente com o seu distribuidor. E eu vou deixar aqui embaixo também o link direto para você que tem interesse em ativar essa ferramenta. E aqui nesse canal você vai ver uma série de vídeos relacionados a essa poderosa ferramenta. Esse poderoso programa chamado Sampro. Ok? E aproveitando que nós estamos falando já de deixar aqui embaixo, eu quero pedir para você deixar aqui embaixo um comentário. Você já usa a ferramenta Sampro? Você já conhecia a ferramenta Sampro? Fala aí para mim. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Com isso você me ajuda e ajuda outras pessoas que vão acessar esse vídeo também depois. Então uma vez que você entrou em contato com o seu distribuidor, com o seu releaser, e aí o que você vai fazer agora? Você vai pegar e vai colocar e informar para ele aqui o seu user, o seu e-mail. Então você vai passar para ele o seu login, que vai ser o seu e-mail. Você vai colocar aqui o e-mail que você vai vincular a esse programa e também vai ser vinculado ao Sampro, eu já vou te mostrar. E aí vai informar para ele esse código aqui. Vai copiar e cola lá no seu releaser e vai mostrar para ele. E aqui também esse aqui, o seu user, o seu login com o seu e-mail. Feito isso, você pode clicar em auto-login. Vou deixar marcar. Tá certo? Vou fechar a ferramenta aqui e vou ativar a ferramenta agora. Uma vez que a ferramenta foi ativada, ela só é ativada com o seu distribuidor. Só quero deixar isso bem enfatizado. Vou abrir novamente. Vou aguardar. Aguardar. No update. Beleza, bacana. Tá aí, foi instalada. Eu vou colocar aqui. O meu usuário. Vou clicar em auto-login. Vou clicar em login. Observe aqui o seguinte. Vou minimizar para você ver. Vou abrir a pasta Sampro. Sampro. Observe que eu não tenho nenhum arquivo de licença aqui. Não tem licença dentro da pasta C2.Sampro. É esse caminho que eu estou. Então, eu vou chamar Sampro e vou clicar em login. Connected login. Uma vez que você loga, que é aceito o seu usuário e o seu código. Vou minimizar. Vamos abrir agora Sampro. Olha só o arquivo de licença aí. O arquivo de licença é liberado, inclusive, agora. Vou copiar essa licença em C2.Sampro. E vou colar lá em... Vou abrir até uma nova janela para ficar fácil. E vou em C2. Vamos colocar o C2.Sampro. Pronto, está aqui, São Firme. Não tem o arquivo de licença aqui também. Vou abrir São Pro aqui, São Pro, C2. São Pro, o arquivo de licença, C2. São Firme. Vou colar essa licença aqui. Peguei, copiei e colei. Ok. Minimuse, Minimuse. São Pro já está ativado. Fechei. Vamos abrir São Firme. Checa no server, login, connected, login, done. E se você vir aqui, na guia User, login, está aqui o meu e-mail e agora o código HWID. Vou fechar São Firme e vou abrir São Pro só para mostrar que agora já estão ativadas as duas ferramentas. Olha aí. Checando por updates, checando server login, connected, login, done. E agora só faltou falar sobre as funcionalidades do São Pro. Mas antes disso, eu quero te convidar a toda semana assistir mais conteúdos como esse aqui no canal. Para isso, se inscreva e me ajuda nesse objetivo de trazer conteúdos práticos e que vão te ajudar em algum problema de assistência em smartphone. E é claro, não esqueça de deixar o like, porque o like me mostra que eu posso fazer mais conteúdo como esse desse vídeo aqui especificamente. E sobre o São Pro, ele foi lançado oficialmente no dia 31 de janeiro. Tem muitas funções importantes para quem quer trabalhar de forma profissional com software de smartphone. E não teria como eu te explicar tudo em um só vídeo. Por esse motivo, eu fiz esse outro vídeo aqui, onde eu vou te mostrar todas as funções desse poderoso programa. Obrigado por me assistir, clica aqui e aquele abraço.